Vejam, lá no céu, é o nosso super-herói! Um herói precisa ser muito forte, e isso eu já sou. Seja forte como eu, um herói precisa ser corajoso, coragem vou ter. Sempre dá o melhor, sei pular e abaixar, posso voar, sempre em ação. É assim que os heróis sempre agem, oh, 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 eu também quero ser super-forte, oh, oh, oh. Sei que o raio é bem veloz, só que o herói corre bem mais! É assim que os heróis sempre agem. Um herói precisa ser bem ágil, eu corro demais, não me alcançam. Um herói precisa estar atento, e ver muito mais. Eu vou aqui e os heróis sempre agem, oh, 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 eu também quero ser super-forte, oh, oh, oh. Bem mais rápido que um trem! É assim que os heróis sempre agem. Eles têm um coração, eles têm um coração, eles têm um coração, e estão sempre em ação, em ação. Todo mundo vai te ver! Um herói como você! É assim que os heróis sempre agem, que os heróis sempre agem, que os heróis sempre agem. Você é meu herói, super-herói!